Música Here we go Música 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 E aí pessoal E hoje eu vou trazer aqui galera Mais uma vez que eu estou falando do Brax 3 Música 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 E aí eu já começo bem como né Perdi tudo Música 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 eu não perdesse a vai falar também não perdia quase nada né mas como é que é a versão japonesa meu deus Eu tô falando em baixo aqui, galera Gente, dormindo aqui 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 Mas olha a audácia Gente, dormindo aqui 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 mmm Gente, nos chama ugly Thing, dormindo aqui Quase insuportável velho 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 Um animal. Isso é chato. E agora? ai que ódio olha que eu nem posso gritar mas essa fase está me insistindo está me insistindo e aí também que eu já volto pronto as olhas passando nessa frustração consegui tá terminando com chave de ouro ai que tinha que ser um castelo bem escorregadinho mesmo né e aí e aí e aí E aí é para o fight Nossa senhora amor Acho que deve ter mais fácil por aí né Mas é isso aí para o seu vídeo faz tudo por aqui Se vocês gostaram deixem o like se eu não sei No canal ativar as notificações no sininho Para vocês não perdem nada O que vai acontecer nos próximos vídeos Beleza? Compartilhem esse vídeo com seus amigos WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram Outros apps e aplicativos também Me sigam no Discord do meu canal Que vai estar na descrição do vídeo E também o segundo canal Se vocês gostam dessas coisas de animação assim Vamos lá beleza? Eu vou ficando por aqui e até mais